Por volta das 5 horas da tarde desta segunda-feira, funcionários da farmácia acionaram a polícia militar após um roubo ter acontecido no estabelecimento, que fica localizado na rua Miguel de Castro, no centro da cidade. O militar tomou conhecimento, através de ligação do telefone emergencial 190, que havia acabado de ocorrer um assalto na farmácia, ali próximo ao Cossadão. Isso foi por volta de 17, 17 e 5. Imediatamente foram deslocados para o local as viaturas e com as informações preliminares já se iniciou o rastreamento. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento da ação dos rapazes. Dois homens entraram no comércio com o rosto coberto, utilizando capacetes, e foram em direção ao guichê de autoatendimento e anunciaram o assalto. Pessoas que estavam próximas à ação dos bandidos ficaram apavoradas e correram em direção à saída. Testemunhas conseguiram anotar a placa da moto, que foi utilizada pelos bandidos para fugir do local. A motocicleta possui um registro de furto. Na farmácia conseguimos informações de populares, onde constamos até, foi conseguida a placa da moto utilizada. OPU 8511, trata-se de uma Honda Brosk que foi furtada no final de semana. Foi constatado que, através de filmagens, se tratava de dois indivíduos que portavam uma arma de fogo, possivelmente um revólver calibre 38. E que um dos indivíduos era alto, com 1,85m de altura, e estava trajando uma camisa do Corinthians. Os bandidos levaram um malote com um valor de aproximadamente 13 mil reais. Ainda durante o rastreamento, os policiais encontraram a motocicleta utilizada no crime no bairro Rodoviários. Segundo os militares, um dos envolvidos está sendo monitorado. A polícia militar já tem a suspeição desse autor, que é uma característica de ter 1,85m. Nós temos uma população que é a estatura mediana, não temos muitas pessoas com 1,85m. O policial solicita ajuda da comunidade no repasse de informações que levem ao paradeiro dos bandidos. Nesse momento, a polícia militar está em rastreamento. Solicitamos à sociedade ordeira, à comunidade de bem, que se souber de alguma denúncia, mesmo que anônima, que nos leve à autoria desses ladrões que efetuaram esse roubo, que façam contato com a polícia militar, através do 190 ou do Disque Denúncia 181, para que possamos prender esses autores.